Quem já pesquisou minimamente sobre astronomia sabe que se tem uma coisa que lidamos o tempo todo com esse assunto são as grandes distâncias e as escalas que o universo possui. A Terra pode parecer enorme para os humanos, mas não é nada comparada ao Sol e o Sol não é nada comparado com a Via Láctea e, assim sendo, a Via Láctea também não é nada comparada a outras galáxias ainda maiores. A verdade é que a história do universo mostrou que somos meras partículas de matéria em uma vasta imensidão cosmológica. Em escalas absurdamente maiores encontramos objetos tão grandes que parecem violar até as leis da física e um exemplo é um grande grupo de galáxias achado lá em 2013. No vídeo de hoje, vamos conhecer a Grande Muralha de Hércules, considerada a maior estrutura já encontrada no universo. Existem coisas gigantescas até mesmo em nossa vizinhança galáctica. Fazendo uma breve comparação, podemos considerar que só Júpiter é capaz de abrigar mil planetas-terras dentro dele, caso fosse oco, claro. O Sol é gigantesco quando comparado com Júpiter, mas a nossa estrela acaba ficando minúscula quando comparada com a gigantesca Stephenson-218 e seu raio 2150 vezes maior do que o do Sol. Seguindo essa lógica, a Stephenson-218 ainda continua sendo minúscula quando comparamos com a Via Láctea e seus 100 mil anos-luz de diâmetro. E a própria Via Láctea não consegue nem competir com a IC 1101, possuindo um diâmetro de 6 milhões de anos-luz de diâmetro e é a maior galáxia conhecida. Pois é, são escalas gigantescas e, como eu costumo falar às vezes aqui no canal, esses números até são difíceis de processar pela mente humana e, às vezes, o universo não parece ser tão grande assim quanto esses números dizem. Mas o fato é que a longa jornada de expansão cosmológica criou uma imensa região do espaço que chamamos de universo observável, ou seja, tudo aquilo que se encontra dentro de um diâmetro de 96 bilhões de anos-luz em todas as direções. Essa região é onde está tudo que os nossos telescópios conseguem observar antes de uma fonte de radiação eletromagnética se tornar tão distante para conseguir alcançar o sistema solar. Isso só é possível porque o universo de fato expande em velocidades absurdamente grandes em escalas de distâncias enormes, possibilitando que a matéria seja distanciada rapidamente mais do que a idade total do universo. Se você acha confuso toda essa questão, não é tão difícil de entender, pois imagine que o universo tem de fato 13,7 bilhões de anos de idade, mas essa escala não pode ser necessariamente comparada com a taxa de expansão do espaço, pois as medições atuais indicam que o universo ganha 73,3 quilômetros por segundo a cada 3,3 milhões de anos-luz. Essa é a chamada constante de Hubble e quando levamos isso a escalas gigantescas, o universo de fato se expande em velocidades superiores à velocidade da luz. Isso não fere nenhuma lei da física, pelo contrário, quem está se expandindo de verdade é o espaço e não é a matéria dentro dele que está se movendo a essa velocidade. Então, se pudéssemos ver o universo em escalas muito grandes, veríamos ele ganhando tanto espaço por segundo que iria engolindo as galáxias mais longínquas, as fazendo ficar tão distantes que a luz não consegue mais chegar nos telescópios aqui na Terra. O interessante disso tudo é que a expansão do universo demonstra que estamos dentro de um sistema fechado e homogêneo, isto é, em escalas gigantescas, o universo parece ter sua matéria uniformemente distribuída no espaço e é assim que esperamos que esteja pelo menos, pois não daria para esperar algo diferente em um universo que se expandiu para todas as direções após o Big Bang. No entanto, temos vários exemplos onde a matéria de fato está concentrada em regiões menores, como é o caso dos superaglomerados de galáxias, mas o fato é que, em escalas gigantescas, o esperado é que a matéria esteja distribuída igual para todas as direções. diferentes. Mas aqui as coisas começam a ficar um pouco estranhas, pois uma descoberta divulgada lá em 2013 revela uma estrutura que parece desafiar nossa compreensão sobre a evolução do universo. Bom, essa estrutura ficou conhecida como a Grande Muralha de Hércules Corona Borealis, nome esse dado justamente pelas constelações em que foi observado. As observações demonstram que essa estrutura é tão grande que toma a área de várias constelações. Pois é, foi estudando uma série de explosões de raios-gammas em direções aleatórias do espaço que pesquisadores húngaros descobriram o superaglomerado de galáxias que possui, acredite, 10 bilhões de anos-luz de diâmetro. Só para efeito de comparação, o grupo local, que é o nosso aglomerado de galáxias onde a Via Láctea está localizada, possui algo em torno de 10 milhões de anos-luz de diâmetro. É minúsculo quando comparado com a Muralha de Hércules. Inclusive, esse número representa 10% do tamanho total do universo observável e foi realmente algo que os astrônomos detectaram após observarem uma série de explosões de raios-gamma que não eram esperadas em uma única região do céu, levando em conta que a matéria do universo deveria estar perfeitamente distribuída. Eles usam essas explosões de raios-gamma porque geralmente elas são causadas por objetos muito massivos, como explosões de estrelas gigantes, colisões de estrelas de nêutrons ou quasares. O fato é que essas grandes explosões são unicamente encontradas nos objetos mais massivos do universo. Logo, se você encontra muita radiação-gamma numa região específica do céu do céu noturno, então ali deve existir algo em comum. Sabendo que só a Muralha de Hércules mede aproximadamente 10% do diâmetro do universo observável, então é certo dizer que ali não existe matéria uniformemente distribuída, o que parece ferir então os princípios da expansão cosmológica. Mas o fato é que estamos lidando com um objeto enorme, pois apesar do nome ser Muralha de Hércules, Corona Borealis, devido às constelações, o super aglomerado acaba abrangendo uma área de várias constelações e boa parte das emissões de raios-gamma estão concentradas em uma área de 45 graus do céu noturno e isso é gigante. Para você ter uma noção, a lua cheia ocupa uma área de só meio grau. Claro que a Grande Muralha não pode ser vista a olho nu apesar do tamanho, já que ela está tão distante e não é um objeto bem definido, mas são muitas galáxias longínquas ligadas gravitacionalmente. Há quem diga que a Muralha talvez nem exista e não passe apenas de erros nos dados, mas o fato é que ela pode ser a maior estrutura conhecida, mas também existem outras semelhantes que parecem desafiar o nosso entendimento sobre o universo. No final das contas, a Grande Muralha de Hércules mostra que ainda estamos bem no começo de entender tudo que envolve o universo em escalas gigantescas e muitos mistérios ainda devem existir lá no espaço profundo. Da mesma forma que temos essas grandes estruturas de galáxias, temos também grandes vazios e isso pode ter implicações com matéria escura, uma coisa que de fato existe, interage gravitacionalmente com a matéria visível, mas não é observável diretamente com telescópios. Para responder todas essas questões, temos que ir ainda mais fundo no universo e mapear cada vez mais e de maneira mais precisa os grandes aglomerados de galáxias. Isso pode finalmente nos trazer uma luz sobre a matéria escura e, quem sabe, sobre outras questões que não temos uma noção muito precisa. Missões como o próprio Telescópio Espacial James Webb tem potencial para responder tudo isso e mais um pouco sobre os mistérios nos confins cosmológicos. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui que é muito importante e, se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!